Silas, o Abjulgado Mago de nascença e filho de uma família pobre de Demacia, talvez Silas de Dregborn já tenha nascido condenado. Apesar da baixa posição social, seus pais acreditavam cegamente nos ideais de seu país. Então, quando descobriram que o filho era afligido por poderes mágicos, eles convenceram o menino a se entregar para os caçadores de magos do reino. Percebendo a curiosa capacidade do garoto de sentir a presença de magia, eles passaram a usar Silas para identificar outros magos que viviam entre os cidadãos. Pela primeira vez na vida, ele sentiu que tinha um futuro, uma vida a serviço de seu país e, portanto, cumpria fielmente seus deveres. Ele se sentia orgulhoso, mas também muito sozinho, pois não podia se aproximar de ninguém além de seus superiores. Em seu trabalho, Silas começou a perceber que a magia estava muito mais presente do que Demacia gostaria de admitir. Ele sentia poderes ocultos até entre os mais ricos e proeminentes, inclusive em alguns dos mais fervorosos detratores de magos. Mas enquanto os pobres eram punidos por essas aflições, a elite parecia estar acima da lei, e essa hipocrisia plantou as primeiras sementes de dúvida na cabeça de Silas. Essas dúvidas finalmente viraram certeza em um fatídico dia, quando Silas e seus superiores foram atrás de um mago que vivia escondido na zona rural. Ao descobrir que se tratava de uma garotinha, Silas se compadeceu. Tentando proteger a criança dos caçadores de magos, ele acidentalmente tocou nela. A magia da menina invadiu o corpo de Silas, e em vez de matá-lo, começou a propagar-se de suas mãos, em rajadas brutais e descontroladas. Era um talento que ele desconhecia e acabou resultando na morte de duas pessoas, e seu próprio mentor. Sabendo que seria considerado um desertor, Silas virou um foragido, e rapidamente ficou conhecido como um dos magos mais perigosos de Demacia. Assim, quando os caçadores de magos o encontraram, não tiveram misericórdia. Embora não passasse de um jovem rapaz, Silas foi condenado à prisão perpétua. Ele foi jogado para definhar nas profundezas mais escuras das instalações dos caçadores de magos, acorrentado por pesadas algemas de petricita, uma substância inibidora de magia. Privado de sua visão arcana, seu coração ficou tão duro quanto o minério que o prendia, e ele sonhava com a vingança contra todos que o haviam jogado ali. Após 15 longos e pavorosos anos, uma jovem voluntária dos Iluminadores, Lushana, começou a visitá-lo. Mesmo com suas algemas, Silas a reconheceu como uma maga particularmente poderosa, e com o tempo, os dois criaram um laço especial e secreto. Em troca do conhecimento de Silas como controlar a magia, Lux falava coisas do mundo que havia fora da cela, e trazia livros que ele pedia. Com o tempo e uma cuidadosa manipulação, ele a convenceu de contrabandear um item proibido para dentro de sua cela, os manuscritos originais do grande escultor Durande, detalhando seu trabalho com a petricita. A obra revelava todos os segredos da substância. A substância era a base da luta contra a feitiçaria em Demacia, mas ele descobriu que ela não suprimia a magia, mas sim a absorvia. Então, se o poder ficava dentro da petricita, será que havia uma forma de liberá-lo? Ele só precisava de uma fonte de magia, uma fonte como a Lux. Mas, ela nunca mais visitou Silas. Os poderosos estemaguardas, familiares da Lux, ficaram sabendo dessa relação com Silas. Eles ficaram furiosos por Lux ter infringido a lei para ajudar um criminoso desprezível. Sem mais explicações, decretou-se que Silas seria executado. No pátio, Lux implorou pela vida do amigo, mas seus gritos foram ignorados. Quando o executor passou por ela para levantar sua espada, Silas conseguiu tocar em Lux. Como ele havia previsto, o poder dela invadiu as algemas de petricita, pronto para ser liberado. Com essa magia roubada, Silas se libertou, poupando apenas a jovem estemaguarda aterrorizada. Deixando o complexo dos caçadores de magos não como um exilado, mas como um ameaçador representante de todos os oprimidos e perseguidos em Demacia. Escondido, ele percorreu o reino em segredo e reuniu seguidores entre os magos exilados. Contudo, ele sempre soube que mesmo com seus poderes combinados, eles não dariam conta de depor o atual rei. E é por isso que, com um grupo de seus seguidores mais próximos e vários bisões robustos, Silas acabou partindo em uma jornada em direção às montanhas do norte, até a tundra congelada de Freljord. Lá, ele pretende encontrar novos aliados e a grande magia elemental das lendas antigas, para que possa voltar a Demacia e acabar com um sistema opressor, que fez com que ele e outros magos sofressem por tanto tempo.